Vamos falar do tráfico de drogas na região, né? Dois rapazes de 16, 18 anos foram detidos, suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas na cidade de Coronel Fabriciano. Quase 60 tabletes de maconha, mais de 40 pinos com cocaína foram alguns dos materiais apreendidos. E a Gisele Ferreira vai contar detalhes dessa quantidade de coisa. Foi em Fabri, né Gisele? A polícia militar de Coronel Fabriciano recebeu denúncias anônimas, dando conta de que dois jovens estariam fracionando drogas e preparando os entorpecentes para as vendas no bairro São Geraldo. A polícia foi até o local indicado pelas denúncias e ali conseguiram ver este flagrante destes dois jovens. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendidos. Com eles, a polícia apreendeu oito barras de maconha, 15 tabletes maiores e outros 58 tabletes menores do mesmo entorpecentes, além de 48 buchas da mesma droga. Quatro pinos de cocaína e sete pedras de crack também foram apreendidas. Ô Nico, este jovem, segundo a polícia militar, também já possui passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Volto com você. É, aí já tem passagem, né Gisele? Mas não muda de vida. Fazer o quê? Vai responder agora. É.